Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Planeta apresentam Mente Limpa, Práticas Mentais, Espirituais e de Autoconhecimento para Curar Seu Interior, de Rossano Sobrinho. Dedico este livro a um dos anjos que tenho em minha vida, Dona Avelina. Minha mãe, amiga, companheira, parceira no ideal do bem. Com ela aprendi delicadeza, ternura, carinho, simpatia, dedicação, amor incondicional, valores nobres, infinitos saberes e sabores da alma. Obrigado, mãe, por tudo. E saiba que em tudo que escrevo, também há muito do seu iluminado coração. Agradecimentos A Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, pela vida e pela oportunidade do serviço no bem. Aos meus pais, Antônio e Avelina, pelas bênçãos do amor e da simplicidade. A minha esposa, Cíntia, pelo carinho, pela partilha e pelo amor essencial que me alimenta a vida. Aos meus filhos, Ângeles e Pedro, pela alegria e luz que são em meu caminho. Ao meu irmão, Rossélio Sobrinho, pelo companheirismo e pela parceria de sempre nos projetos da luz. A Milaime Moreira, pela dedicação e pelo carinho nas atividades do Instituto Terapêutico e Educacional Rossano Sobrinho. ITERS Ao querido irmão do caminho, Dr. Gelson Luiz Roberto, pelas partilhas enriquecedoras e por me honrar com um prefácio singular. Aos amigos e irmãos do Grupo do Evangelho e do Grupo Fraterno de Espiritualidade, GFE, Chico Xavier, pelo companheirismo no ideal superior. Aos queridos irmãos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, de Espera Feliz Minas Gerais, pela oportunidade do trabalho com Jesus. A mente é um instrumento soberbo. Se a usamos corretamente, se a usamos de forma incorreta, entretanto, se torna muito destrutiva. Para ser mais preciso, não se trata tanto de que você use sua mente de modo incorreto em geral. Você não a usa para nada. Ela é que usa você. Essa é a enfermidade. Você acredita que você é a sua mente. Esse é o delírio. O instrumento se apropriou de você. Eckhart Tolle, do livro Praticando o Poder do Agora, 2001 Prefácio Alquimia da Alma No cenário mundial da atualidade, jogados por um sem número de opositores de situações difíceis, somos defrontados com perigosos e delicados momentos. De um lado, sintomas de uma sociedade centrada no fazer, no desempenho e no excesso. De outro, sistemas emergentes nos trazem novas possibilidades de pensar e viver a realidade. É com base nesse palco contemporâneo que Rossano Sobrinho nos brinda com mais um belíssimo trabalho. Quando Jung afirmou que os deuses viraram doenças em nós porque foram embora, também a alma, quando negligenciada, não apenas se vai, mas provoca perda de significado, vazios, literalidade, violências e obsessões, entre outras sequelas. E uma das questões centrais deste livro é justamente um sintoma que, de tão presente em nossa vida, parece algo natural e determinante do ser humano. A intoxicação da mente. Uma mente de excesso, ruidosa, numa circularidade vazia e improdutiva, cheia de movimento, mas vazia de alma. Quando Ficino afirma que a mente tende a ficar entretida consigo mesma, parece que ela não depende da vida material. No entanto, esse entretenimento acaba sendo absorvido inteiramente pela vida material, com suas preocupações e necessidades, gerando em nossa mente um fascínio ansioso e, ao mesmo tempo, entorpecedor. Ansioso nos estímulos e na aceleração. Entorpecedor por confundir e perder o significado essencial da vida. Rossano chama esse estado de hipersinesia mental. De maneira didática e afetiva, Rossano vai nos conduzindo por caminhos e etapas com a finalidade de compreender e encontrar um outro lugar para a alma e para a mente. Conceitos, reflexões e entendimentos do aparelho psíquico, de seus sintomas, defesas e formas de comportamento vão sendo descritos para se chegar ao grande encontro pelo caminho do silêncio. Thomas Moore já assegurava que a psicologia não pode ser separada da espiritualidade. Estas páginas, portanto, convidam o leitor ao retorno a uma psicologia com alma, que o remete à interioridade, ao contato com o seu verdadeiro si mesmo, no qual pressente algo do esplendor original do seu ser. É a espiritualidade que nos transmite o sentimento de estar ligado a algo maior. Disse que os golfinhos podem fazer contato entre si e na água a milhares de quilômetros de distância, mas perdem essa capacidade assim que sobem à superfície. Também nós precisamos estar conectados com o nosso centro interior, buscando a profundidade do nosso ser. Para isso, é necessário transpor os enganos do ego, tão bem descritos por Rossano, em sua manifestação mental. Jung refere em psicologia e alquimia, assim como o olho corresponde ao sol, a alma corresponde a Deus. A ideia de alma está fundada no desejo de êxtase, de crescer para além de si mesmo, no desejo de imortalidade e na experiência de que há ainda, além do intelecto, outros modos de conhecer e ver. A alma ultrapassa totalmente este mundo e este tempo, mas é exatamente isso que nos capacita a ficar aqui, com os dois pés no chão, a trabalhar na formação deste mundo e elevar-nos ao mesmo tempo com as asas da alma acima do imediatamente disponível e, assim, poder lançar outro olhar sobre a realidade de nossa vida. Libertar a alma da matéria é uma das tarefas que devemos assumir do ponto de vista paradigmático. A realidade humana é primariamente psíquica, isto é, nossas imagens não são derivadas de impressões sensoriais, mas da realidade que a psique experimenta como uma imagem, já que toda realidade psíquica consiste em imagens. Buscando uma ciência do Espírito que se estenda por todas as questões que estão além dos parâmetros racionalistas, de causas e efeitos e de seus porquês, Rossano nos ajuda a compreender o que a alma quer. Como ela se manifesta? Quais são seus meios de expressão? O que a deixa feliz? Quais são suas qualidades? O que faz e o que está fazendo aí? O que busca? São lampejos éticos e estéticos, um mundo objetivo orientado de um modo teleológico que encontra na multiplicidade a possibilidade de uma unium mentalis, um mundo de vibrações e sombreamentos, sutilezas a favorecer a profundidade de significado. Um nível mais profundo da existência, no qual nosso poder conectivo nos define. vivemos numa sociedade em que os sintomas se apresentam nos modos de ser. De acordo com os capítulos a seguir, nossa consciência está produzindo e se movimentando em um estado permanente de ansiedade e estresse. Perdemos a conexão com a alma e com o significado essencial da existência. E a vida passa a ser só consumo ou nostalgia diante do vazio. Nas palavras de Jung A vida natural é o solo em que se nutre a alma. Quem não consegue acompanhar essa vida permanece enrijecido e parado em pleno ar. É por isso que muitas pessoas que se petrificam na idade madura olham para trás e se agarram ao passado, com medo secreto da morte no coração. Subtraem-se ao processo vital, pelo menos psicologicamente, e por isso ficam paradas como colunas nostálgicas, com recordações muito vividas do seu tempo de juventude, mas sem nenhuma relação com o presente. Do meio da vida em diante, só aquele que se dispõe a morrer conserva vitalidade, porque na hora secreta do meio-dia da vida, inverte-se a parábola e nasce a morte. Jung 2002 Precisamos manter um contato com o mistério vivo e assegurar o caminho para um mundo melhor. E este livro nos auxilia nessa jornada, silenciar apaziguando o nosso interior por meio de uma mente harmonizada para depois transcender essa realidade em favor de uma civilização renovada. Uma sociedade baseada em um compromisso solidário e integrada a um todo maior. Estamos avançando para um mente imundo e uma nova capacidade humana, que Roy Ascot chama de cyberpercepção, fruto da ampliação tecnológica e do enriquecimento dos poderes de cognição e percepção. Também refere características emergentes de nosso tempo, como a telepresença, a ideia que prevemos mais e mais longe, o conhecimento distribuído, a criatividade colaborativa, trazendo uma revitalização do nosso estado de ser e renovações das condições e construções do que chamamos de realidade. Tempos nos quais já percebemos a existência de uma consciência global, de uma nova interação que mede a realidade pela capacidade de conexão. Mentes interligadas Já éramos responsáveis, mas agora temos consciência de que essa implicação vai muito além do nosso quintal. Tudo o que acontece no universo nos afeta e toda vez que geramos consciência, ele se modifica por inteiro. Jung, numa paráfrase da afirmação de Santo Inácio de Loyola, declara A consciência do homem foi criada com a finalidade de reconhecer que sua existência provém de uma unidade superior. Dedicar a esta fonte a devida e cuidadosa consideração, executar as ordens emanadas desta fonte de forma inteligente e responsável, proporcionando deste modo um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento a psique em sua totalidade. Jung, 2002 A proposta desta obra é nos ajudar a sermos felizes. Uma felicidade consistente, a partir da libertação das ilusões e armadilhas criadas pela mente. Rossano nos guia para que incorporemos a invisibilidade dentro de todas as percepções, enxergando o habitual como um mistério, transformando simples fatos em experiência, oferecendo atitudes positivas e renovadas que brindam esse novo amanhecer que desponta para uma nova era. Não é o tempo que importa, e sim a intenção. Nossa alma, então, enche-se de novos significados e, de onde parecia nada mais haver, uma pérola surge escondida em um pequeno vão. Gelson Luiz Roberto Gelson Luiz é psicólogo, presidente da Associação Jungiana do Brasil, membro da International Association for Analytical Psychology, membro fundador do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul e diretor do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul, a Mergis. É autor do livro A Quem e Além do Tempo, editora Ferx, 2014. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.